Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Em qualquer segmento, encontramos pessoas que se sobressaem pela sua perseverança e dedicação, tanto ao estudo quanto ao trabalho, mesmo com vários obstáculos. E isso faz com que alcancem o sucesso, superando a si mesmo. Essa também é uma característica de um Líder. E estamos falando de Ismael do Nascimento Silva, que tem 25 anos, é piauiense, solteiro, é um advogado e assessor jurídico na Procuradoria Geral do município de Teresina. Ele é formado em Direito pelo Instituto Professor Camilo Filho, pelo ProUni. Começou a trabalhar em 2000. Aos 10 anos de idade, vendia dindim, espetinhos e milho na sua comunidade. Trabalhava num turno e no outro, estudava. O trabalho era necessidade, visando ajudar no sustento da família, vez que sua mãe era catadora de castanhas e separada do seu pai, que era pedreiro. Ismael se formou em Direito em junho deste ano, já aprovado no Exame de Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje desenvolve projetos sociais na sua comunidade, denominada Jovem com Visão, na qual tem vivido os melhores dias da sua vida, segundo o próprio Ismael. Ismael surpreendeu a todos os piauienses e a todos os brasileiros com uma atitude singela de agradecer aos seus pais, mostrar a todo mundo aí o exemplo dos pais, como foi importante. Tudo bem, Ismael? Seja bem-vindo ao Líder Piauí. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham o seu programa. É, essa semana está sendo um pouco atípica na minha vida por conta dessa repercussão, acerca dessa homenagem aos meus pais durante a colação de grau. Engraçado que você, falando em outras emissoras, que poderia ser uma atitude normal, considerada normal, você agradecer aos seus pais. E isso fez com que chamasse a atenção de outras pessoas, para que você pudesse aí estar falando do seu exemplo. Como que é isso? Como que você olha essa atitude sua e a reação das pessoas? É verdade. Eu acho que é porque eu fui criado numa família tradicional, onde sempre se valoriza a questão, as bases familiares, o pai, mãe, toda a sua família. Eu não consegui assimilar bem de início e fiquei um pouco assustado por conta dessa repercussão. Que, inclusive, gerou esse questionamento dentro de mim, que eu questionei outros colegas, outros amigos, fazendo essa pergunta. O que tem de anormal, o que tem de diferente em você homenagear seus pais que cause tanta repercussão, que cause tanto impacto dessa forma? E de início eu fiquei um pouco assustado para compreender o porquê de toda essa repercussão. Sim, de toda a repercussão. E aos poucos eu acabei compreendendo, as pessoas vieram me explicando, ah, talvez seja por conta da própria história de vida, por conta da superação de dificuldades também, seja esse o aspecto de tanto ter repercutido essa imagem. Nós temos mostrado aqui histórias, irmão, de pessoas, não apenas a pessoa, mas como a pessoa realizou o que realizou e conquistou aquilo que tem hoje uma empresa de sucesso, uma função ou até mesmo resultados melhores na vida. Como eu estava te falando aqui nos bastidores, a gente estava conversando. Eu quero que você consiga mostrar para o nosso telespectador não apenas esse momento atual que você está vivendo. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, aquele tempo em que você tinha muita dificuldade, você começou vendendo din-din. Onde foi isso e o que você fazia? Qual eram as ações que você fazia para vender o teu din-din? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha, regredi no meu tempo, mexer um pouquinho no meu passado, para mim se torna emocionante, mas ao mesmo tempo para mim também é muito edificante. Porque eu passei por algumas dificuldades, aos 10 anos eu tive que encarar a separação dos meus pais, que era o meu suporte dentro de casa, o suporte mais próximo, o suporte familiar. Meu pai pedreiro, minha mãe catadora de castanhas. Profissão digna e costumo dizer que era o melhor pedreiro do mundo e a melhor catadora de castanhas do mundo. E ali com a separação dos meus pais eu me vi na situação de, como era o único homem na família, filho homem, tinha uma irmã, de proteger a minha mãe, de trazer para dentro de casa, de trazer para si, na verdade, para mim mesmo, a responsabilidade de poder ajudar dentro de casa de alguma forma. Afinal, o salário... Supriu talvez a necessidade da ausência do teu pai. Da ausência do meu pai, isso. Até porque também os rendimentos do meu pai à época eram muito baixos. E a minha mãe também tinha um rendimento baixo. A profissão de catadora de castanhas, infelizmente, à época, não trazia a renda necessária para nos mantermos. Então foi quando eu comecei a trabalhar. Trabalhava no turno da manhã, vendendo dindim na comunidade, nas comunidades circunvizinhas da minha grande Santa Maria, como eu costumo dizer. E no turno da tarde eu ia para a escola. Às vezes eu chegava faltando 10 minutos já para ir para a escola. Almoçava rápido ali, naquele rapidão, tomava um banho. Para poder chegar no horário. Para chegar a tempo na escola. E aí a gente foi passando todo esse... E isso você fazia espontaneamente? Espontaneamente. De início, minha mãe perguntou se eu estava disponível a fazer isso. Minha mãe preparava o dindim à noite. Quando chegava, ela catava as castanhas. Quando chegava à noite, ela preparava os dindins. E na manhã seguinte eu ia. Se eu voltasse com o dindim, para mim, era o pior dia da minha vida. Porque eu queria voltar sem nada. Eu queria voltar com o exocul vazio. Isso. E aí a gente foi passando por esses momentos de dificuldades. E foi claro. Eu costumo dizer que o trabalho dignifica o homem. E eu fui aprendendo a dar valor à vida. Nesse mesmo período a gente tentou outras possibilidades. Fomos vender dindim, fomos vender milho de uma roça dos meus avós. E graças a Deus, com toda essa tentativa de ajudar em casa, eu consegui aprender a dar valor à vida. A dar valor a tudo que a gente vai soando para conseguir. Qual era o tempo que você usava para estudar? Você trabalhava pela manhã, ia para a escola à tarde e os estudos complementares? Os estudos complementares eu costumava fazer no turno da noite. Até porque lá em casa, a nossa primeira televisão, já tínhamos 15 anos de idade, quando a gente foi ter a nossa primeira televisão, justamente por conta da condição financeira. A gente costumava, às vezes, assistir na casa do vizinho. E aí eu aproveitava o turno da noite. Na escola eu estudava no turno da tarde. Quando chegava a noite, aproveitava para estudar, para rever algum material, para rever algum ponto de sala de aula. Estudava em escola pública. Nessa época não havia questão, por exemplo, de bibliotecas comunitárias, que hoje já existe essa possibilidade, que facilita, com certeza. E aí eu aproveitava para estudar em casa, mas sempre com o apoio dos pais. Eu costumo dizer que às vezes faltou apoio financeiro, mas o apoio moral sempre teve. Sempre teve. Mesmo com a saída do teu pai de casa, ele continuava dando a participação dele? Meu pai é meu orgulho, meu pai é meu referencial. Até hoje é quem sempre está, sempre me dando apoio. Como eu estou dizendo, às vezes não financeiro, mas o apoio moral eu vejo ele como essencial. Como exemplo. Sim. Certo. E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã do primeiro casamento, meu pai e minha mãe. Só que meu pai, no segundo casamento dele, ele já tem mais dois filhos. Ah, tá. Então, nesse período, nessa época em que você estudava, trabalhava, tua irmã tinha quantos anos? A minha irmã é um ano mais velha do que eu, no caso. Ah, ela era mais velha? Ela era mais velha do que eu, um ano. Sim, ela ficava cuidando da casa, enquanto minha mãe trabalhava catando castanhas. E aí eu chegava por volta de meio dia e meia, até uma hora que era o horário que eu ia para a sala de aula, para a escola. E ela sempre te ajudando lá também? Sim, sempre. Uma marca da nossa família, apesar da separação dos nossos pais, que foi uma separação amigável, hoje eles mantêm essa relação amigável, apesar da separação, que não é tão comum também. Não é comum. E uma marca nossa é a união. Graças a Deus nós fomos sempre unidos, sempre preocupados, um ajudando o outro, sempre preocupado com o bem-estar do próximo. E isso você acha que te ajudou nessa estratégia de chegar a se formar, ser um advogado? Me ajudou bastante. Gente, hoje eu utilizo o exemplo da minha família, com relação a essa questão de união, para dentro da minha comunidade. Porque por mais que eu sempre coloque, ah, houve um rompimento matrimonial entre meu pai? Houve. Mas sempre houve esse diálogo, essa comunhão. Então o que eu trago hoje para dentro da minha comunidade? É que essa união que eu tinha na família, a gente, nossa família espalha para dentro da comunidade, para dentro da comunidade carente que a gente mora. Então o que acontece, trazendo para dentro da minha área do direito hoje, é algo que é importantíssimo também. Por conta de justamente essa questão social que o direito, o próprio direito envolve. E eu utilizei todo esse suporte, toda essa dificuldade, toda essa base familiar. Esses valores. Consegui realizar os meus sonhos, tentei o máximo ser independente dos meus pais, porque cada um tinha as suas necessidades. Meu pai com a nova família que ele formou, minha mãe porque tinha as necessidades dentro do lar mesmo. Então eu sempre procurei trabalhar para alcançar esse desejo que eu tive, que eu costumo dizer que não é paixão de infância, é amor de infância pelo direito. Trabalho formal. Você começou quando e onde? Trabalho formal. Depois que eu passei por essa fase toda de venda de indindim, que eu cheguei até o ensino médio, durante o ensino médio eu trabalhei numa fundação, eu consegui vencer um concurso de literatura de cordel à época, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Vencer sempre foi uma marca sua. É, a gente tem, nós temos alguns prêmios, né, mas eu costumo dizer que é tudo força da dedicação, do esforço. Sem dúvida. Não coloco que seja inteligência, mas coloco a questão do próprio esforço mesmo, de procurar sempre dar o melhor em tudo que eu fosse fazer. Eu que estou aqui do lado do Ismael, estou percebendo uma característica que está presente aí durante toda a história dele. Uma humildade que, eu tenho certeza, ajuda bastante você a alcançar, abrir portas e alcançar, realizar. Eu acho que manter os pés no chão é algo que você, é essencial na sua vida para você alcançar o que você deseja. A fama toda, que você mantenha esse foco, com esses pés no chão que você está falando, vai te levar muito longe, eu tenho certeza. Eu agradeço. E aí o primeiro trabalho formal foi nessa fundação. Logo após, eu continuei, fui para um esporte, pratiquei um esporte, fui atleta durante seis anos. Qual esporte? Badminton. Badminton. Uma rotina um pouco puxada, mas que com certeza foi gratificante para mim, porque eu acho que eu me tornei o homem que sou hoje, graças a todo esse esforço, a toda essa dedicação. Perfeito. Ismael, nós vamos para um breve intervalo comercial e eu vou voltar. Quando eu voltar, eu quero saber das tuas atitudes, dos teus comportamentos lá na faculdade. Se você já era um líder, se você envolvia outras pessoas nos teus projetos, tá certo? Mas é daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta aqui no Lida Piauí. Olá, eu estou aqui na Bahia, ao lado de uma líder, aqui Patrícia Pinheiro, trabalha numa indústria aqui na Bahia. Eu quero saber quais são os desafios que ela enfrenta no dia a dia, enquanto líder lá na indústria. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Fala para a gente, fala para o nosso telespectador, quais são os desafios que você tem enquanto líder dentro de uma indústria? Bom, os desafios são diários, né? A gente tem que lidar com as adversidades todos os dias. Então, nós trabalhamos diretamente com clientes, com nossos clientes internos, com nossos clientes externos. E a cada dia que passa é um desafio superado. Tudo que eu aprendi, eu tenho colocado em prática. Eu tenho mais de um ano que fiz o DL e a gente percebe que a cada dia a gente utiliza as ferramentas que a gente aprendeu aqui de uma maneira diferente, né? Lapidando a cada dia essas ferramentas que são diamantes que a gente recebeu aqui, utilizando da melhor forma. E hoje eu me considero muito melhor com a minha equipe de trabalho, com meus colegas de trabalho, com meus supervisores, né? Com o meu gerente e minhas supervisoras imediatas. E o meu objetivo maior hoje é trazer para que cada um sinta um pouquinho do que eu vivi. Muito bom. Estou disseminando devagarzinho, daqui a um dia está todo mundo aqui com a gente.